Esse feriado começou agitado. Alguma força do universo está conspirando para que eu não consiga ter uma semana normal. Isso já faz uns dois meses. Nesse mês de abril eu tenho trabalhado praticamente todos os finais de semana, de madrugada, de sábado para domingo, com algumas implantações de sistemas no meu trabalho. Então, esse feriado que veio agora de Tiradentes, ele ia cair para mim como um oásis no meio do deserto. Um dia que eu ia poder descansar e que eu não ia trabalhar e eu não ia ter que acordar cedo, nem nada disso. Isso tudo estava muito bom, estava muito ótimo, até que o meu pitoco resolveu ficar doente bem na madrugada do dia do feriado. Assim como eu, ele tem problemas respiratórios. E eu tive muitos ataques quando eu era criança. O pessoal não chama de ataque, né? É, falava que a bronquite estava atacada. E ele também tem. E minha esposa também é bastante alérgica, então aqui em casa a gente, por sermos três alérgicos, a gente tem alguns cuidados. Então não tem tapete, a gente tentou ter um cachorrinho, não deu certo porque o pitoco tem alergia a cachorro. Tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado. E aí, nof, na madrugada, nessa última madrugada, ele acordou no meio da noite, sem ar, sem conseguir respirar, tossindo bastante, uma tosse bem seca. Eu estava muito cansado, porque eu tinha trabalhado no final de semana, eu não ouvi ele acordando, graças a Deus, somos dois aqui em casa. Minha esposa ouviu, acordou e foi lá acudir o pequeno gafanhoto. Já sacou de mão do nosso kit, bronquite, que consiste no inalador e bombinha, enfim, tudo isso que a gente já sabe que, se ele tiver uma crise, a gente pode usar e ele vai melhorar. Só que ele não melhorou. E aí, corremos para o hospital, porque ele cada vez respirava com mais dificuldade. E isso é extremamente desesperador para um pai. Ver o filho com problema, principalmente, de respiração, é uma coisa assim... Eu lembro que quando eu era criança, falavam que isso era frescura, que isso era bobagem, que eu tinha que parar de bobeira. E eu sempre pensava, Caramba, essa pessoa que está falando isso, ela um dia vai ter um filho alérgico. Só para ela apagar a língua dela. E hoje eu paro de pensar isso, porque eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, se eu tivesse um. Porque é muito desesperador. E corremos com ele para o hospital, ele teve que tomar, fazer uma inalação lá, com adrenalina para poder abrir, ele estava com uma laringite. Ou faringite, eu nunca sei qual é qual, o que é o que. Acabou que ele deu uma melhorada. Mas esse episódio me fez pensar em algumas coisas. Primeiro, nós fomos muito abençoados de ter conseguido encontrar uma pediatra muito boa. Na verdade, ela é pediatra, a doutora Aide, que cuida do meu pituquinho, foi a pediatra da minha esposa. Então, já é a segunda geração de crianças que ela cuida. E é muito bom ter essa confiança. Porque deu tudo certo com a minha esposa. Então, sempre que a gente tem alguma dúvida, tem algum problema, às vezes, aquela neura, sabe? Pai de primeira viagem tem essa coisa, né? O filho espirrou, caiu para o hospital. E a gente tinha quem consultar, quem orientar, quem dizer, olha, isso não precisa levar para o hospital, você pode estar em casa desse jeito. O hospital é um ambiente complicado, porque você não sabe o que tem ali, né? O que as crianças ali em volta têm. Essa questão de a gente ter conseguido levar ele para o hospital, realmente, só quando era preciso, eu achei muito legal. Eu acho que é fantástico. Até os dias de hoje, assim, a gente ter um pouco desse discernimento foi por conta dessa orientação bem forte que a gente teve, da proximidade que a gente tem com ela também. Porque tinha algum problema, ligava para a doutora ID. Doutora ID, socorro! O que eu faço? O menino está verde. Ah, não. Não precisa levar no hospital. Faz isso, 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 que o verde vai passar. Ah, doutora ID, o menino está azul. Ah, não. O azul você precisa levar para o hospital, porque azul é grave. Uma das coisas engraçadas, falando de azul, verde e tudo mais, essa coisa me lembra muito o mestre Yoda. E quando a gente estava no hospital hoje, o Pitoco estava respirando de um jeito muito ruim. E parecia a respiração do Darth Vader. E ele ficava... com aquela respiração. E eu imaginava que a qualquer momento ele podia dizer... Lógico que na hora ali no hospital não era engraçado, mas depois lembrando, ficou um pouco engraçado. E aí eu fico pensando, aqueles pais que não têm uma orientação, ou que realmente são mais desesperados ou mais... não vou dizer desinformados, mas enfim, acabam agindo muito mais pelo impulso e pelo desconhecimento e levam a criança por qualquer motivo para o hospital. Dessa vez mesmo, eu tinha um menininho lá que ele nem parecia estar tão ruim. Ele estava com algum problema também respiratório, estava tomando inalação também. Não deu para ver muito bem como ele estava. Ele parecia bem, muito melhor do que o meu. O Pitoco chegou lá. O Pitoco chegou, não conseguia nem falar, de tão ruim que estava a garganta dele. Mas conversando um pouco, a gente via que, por exemplo, ele não ia para a escola ainda. Então, ir para a escolinha traz para a criança uma série de doencinhas de criança, que quando ela fica dentro de casa, na segurança do lar, não acontece. Então, o Pitoco teve uma infinidade de coisas. Eu podia ir por uma lista aqui de coisas que ele teve depois que ele foi para a escolinha. porque ele acaba ficando exposto. E eu acho, sinceramente, que é meio que um mal necessário. Porque dentro daquela etapa da criança, entre o nascimento, quando ele começa mais, entre um ano, até três, quatro anos, a gente só tem uma certeza, que ele vai ficar doente. E aí, se ficar doente, pode ser uma coisa um pouco menos traumática, tanto para nós, quanto para a criança. Eu acho que uma das coisas importantes, e que a gente tenta fazer, mas nem sempre dá certo, é explicar para ele o que vai acontecer no médico. Então, ele está com problema na garganta, Pitoco, a gente vai chegar lá, o doutor vai querer olhar a sua garganta, então abre a boca. Não adianta nada, ele está com a garganta ruim, doendo, ele vai querer abrir a boca dele, está com medo. Mas a gente tenta contar, porque com o tempo ele vai se acostumar. A inalação, que era um grande problema quando ele era menorzinho, agora já está melhor, porque a gente fala, olha, você precisa fazer, que é para melhorar, que é para você ficar bom. Ser lúdico até um certo ponto, não precisa fazer a criança de idiota, né? Às vezes a gente ouve, ah, você precisa pegar a nuvenzinha. Fala para a criança que é um remédio, a criança vai entender. Fala, olha, é um negócio para você ficar melhor, é uma coisa para você sarar da dor, não está doendo. É ruim, vamos fazer que você vai melhorar. E aí, quando ele melhora, ele percebe, poxa, minha mãe não me enganou, não falou que era uma nuvenzinha, não falou que era uma outra coisa. então, da próxima vez que você falar para ele que, olha, vamos fazer isso que você vai melhorar, ele vai melhorar mesmo. O Pitoco, ele toma remédio, sem o menor problema. Fala, filho, você precisa tomar porque você vai melhorar, porque você está ruimzinho. E ele vai lá e toma. Então é isso, eu vou deixar esse vídeo um pouco mais simples dessa vez. O dia a dia está bem corrido, então eu estou tendo alguma dificuldade até de gravar aqueles videozinhos no meio da semana. Mas é isso, gente, como que é com vocês quando o filho fica doente? Como que é lidar com isso? Fala o que você acha e se inscreve aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for para não perder os próximos vídeos. Tem vídeo toda semana e eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais! Ah, uma última coisa. Eu recebi uma sugestão do meu irmão de fazer um vídeo respondendo algumas perguntas de pessoas ou que não são pais ou que são pais. Uma das perguntas, por exemplo, que já surgiu é como lidar com a tecnologia nos dias de hoje e ainda assim criar uma criança de forma saudável. É uma das perguntas que eu vou responder nesse vídeo que vai ser criado. Então, se você tiver alguma pergunta, tem um post lá no Facebook para você colocar. Se quiser colocar aqui nos comentários também, pode ser. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma